Muitas e muitos de nós, ao chegarmos cansadas e cansados em casa, optamos por fazer um pedido de comida. Durante a pandemia, esses pedidos ficaram ainda mais frequentes para atendermos as recomendações das autoridades de saúde e ficarmos em casa. Só que para recebermos os pedidos em casa, dependemos de trabalhadores e trabalhadoras responsáveis por esta atividade. São os entregadores e as entregadoras. Como sabemos, no capitalismo, os patrões buscam aumentar seus lucros, mesmo que isso acarrete no aumento da exploração dos trabalhadores e trabalhadoras. No Brasil, em um cenário de reformas que retiram direitos e querem que trabalhemos até morrer, como a trabalhista e a da Previdência, os entregadores e as entregadoras são mal pagos e não possuem os devidos direitos trabalhistas. Portanto, a categoria vai realizar uma paralisação nacional no dia 1º de julho, próxima quarta-feira. A luta é em defesa de melhorias para a categoria, reivindicando taxas justas e pelo fim dos bloqueios sem justificativas. É fundamental que apoiamos esta justa reivindicação da classe trabalhadora. Conclamamos os educadores, as educadoras, as comunidades escolares em geral, pais, estudantes, a participarem, a apoiarem a paralisação dos trabalhadores dos aplicativos. Trabalhadores e trabalhadoras, entregadores e entregadoras, aqueles que têm nos atendido tão bem nesse momento difícil, levando às nossas casas aquilo que nós precisamos, atendendo às nossas necessidades fundamentais. Eles estão fazendo a sua paralisação e nós, comunidade escolar, precisamos nos envolver, precisamos participar. Portanto, divulgue nas suas redes sociais, participe dessa paralisação. É uma causa de todos nós, a causa desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Vamos nos organizar para cozinhar neste dia? Se for preciso, vá ao restaurante buscar o seu pedido. Os aplicativos farão promoções para tentar enfraquecer o movimento. Mas vamos informar que no dia 1º do sete, o panelaço será na cozinha. Não peça os aplicativos. O MEP, SINASEF, está ao lado dos entregadores e entregadoras, apoiando sua aluna. Todo apoio à paralisação nacional dos entregadores e entregadoras de aplicativos no dia 1º de julho. Apoio ao prédio dos aplicativos. Apoio ao prédio dos aplicativos.